Sou de nanã e uá, e uá, e uá, e uá, e Sou de nanã e uá, e uá, e uá, e Sou de nanã e uá, e uá, e uá, e Sou de nanã Fui chamado de cordeiro, mas não sou cordeiro não Decidi ficar calado, que falar e levar não O meu silêncio é uma singela oração A minha santa de fé Meu cantar, meu cantar Vibro as forças que sustentam o meu viver Meu cantar É um apelo que eu faço a nanã e Sou de nanã e uá, e uá, e uá, e Sou de nanã e uá, e uá, e Sou de nanã e uá, e uá, e uá, e Sou de nanã O que eu peço no momento é silêncio e atenção Venho contar o sofrimento que passamos sem razão O meu lamento se criou na escravidão Que forçado passei Eu chorei, eu chorei Sofri as duras dores da humilhação Mas ganhei Pois eu trazia nanané no coração Sou de nanã Eu ae, eu ae, eu ae Sou de nanã